Música E o sol do amanhecer Eu e você Noite e o ar E o sol do amanhecer Eu e você Noite e o ar Interpaixonado, faça barulho Aô! O brilho é o sol No aço sem fim Como um farol Na escuridão surge E assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim E assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Correrei no céu Como um peixe Eu vou Escrever em lua Brasos de amor Se o amor é tudo Só tem de tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Só tem de tudo Tudo eu te dou Aô! Falei! Solta, apaixonada, busa Bate na palma, no amor! Correrei no céu Correrei no céu Como um beijão é flor Escreverem no ar Brasos de amor Brasos de amor E só Se o amor é tudo Só tem de tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Só tem de tudo Tudo eu te dou É tudo eu te dou Só tem de tudo